O lançamento da campanha Fonte de Vida e Turismo de Sensações aconteceu nesta segunda-feira, 3 de julho, na sede da Secretaria de Turismo de Águas da Prata e contou com a presença de autoridades e de integrantes do Conselho Municipal de Turismo. Foram apresentados aos convidados os folders impressos, mapa de turismo e rotas e um vídeo que foi produzido para divulgar as belezas naturais e as atrações que a cidade oferece aos visitantes. Este material que a gente viu hoje é o resultado de um grande período de trabalho que a gente vem fazendo em parceria com a Secretaria de Turismo para promover o turismo pratense. A gente criou uma nova campanha com um novo slogan, um novo mote criativo e a gente espera que este material, quando estiver rodando no mercado, despeite o interesse de um grande número de pessoas e essas pessoas possam vir para a Águas da Prata e ficar aqui por bastante tempo e que este movimento traga o tão sonhado desenvolvimento do nosso fluxo turístico, do desenvolvimento do setor turístico, que é o que a gente está buscando. A gente brinca que aqui em Águas da Prata, tudo o que você procura, você encontra. Olfato, paladar, tato, audição, visão e o sensorial, que é aquela coisa que mexe com a gente que a gente não sabe explicar. Temos empreendimentos para atrair qualquer público que procure isso. É uma realização, né, Águas da Prata, mostrar que o turismo está cada vez mais atuante, o Contour trabalhando incensantemente, com muita garra, com muita força e é o resultado que nós estamos vendo, esse vídeo maravilhoso, o turista cada vez mais chegando para Águas da Prata. É isso que a gente espera, cada vez melhorando mais as condições, a rede hoteleira também, que a gente precisa muito trazer empresários para cá, porque nós não estamos tendo mais lugares para colocar os peregrinos, o Caminho da Fé, né, o Caminho da Fé que nasceu aqui e as próprias pessoas que vêm no final de semana, feriado. Então, nós estamos atrás de empresários para que venham aqui investir em Águas da Prata. Mas está tudo maravilhoso.